e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz Atualmente estamos estudando o livro Nosso Lar que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro com a permissão de Jesus novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós no programa passado encerramos o capítulo 49 em que o capítulo foi muito interessante muito bem comentado muito comentado né desculpa muito comentado porque foi a chegada do André Luiz na sua casa e no último programa finalizando o capítulo comentávamos sobre o que André Luiz falou e pedindo a é o necessário auxílio para ele não conseguir para que ele não ficasse desamparado né do testemunho vendo só no que ele viu né sua esposa casada sua ex-esposa casada novamente os filhos proibidos de lembrar dele pela mãe ela censurando a filha mais velha e etc. Então por estar lembrando do pai e falamos sobre isso na questão da e mais adiante ele diz que ficou absolutamente só no testemunho falamos sobre isso que apesar de pedir a proteção que se e que é a nossa oração né que nós sempre fazendo nós no ano do testemunho nós estamos só só no sentido que o testemunho é nosso os espíritos nos auxiliam eles já passaram por isso e venceram nos auxiliam nos dando vamos dizer assim força né usando força mas o testemunho é nosso é como a prova a gente estuda os familiares de fazer um concurso a gente estuda os familiares nos apoiam mas na hora da prova quem está fazendo a prova somos nós né os espíritos não vão fazer a prova pra gente e mais adiante vem os questionamentos vários questionamentos que ele fala se eu tivesse no lugar dela como que eu faria será que eu teria casado novamente né provavelmente sim se eu fosse eu viúvo ele pergunta né e o enfermo aí ele foi interessante que ele fala e o pobre enfermo que ele já está falando que o segundo marido da zélia é um pobre enfermo já está melhorando ele não está odiando já o moço né ele ficou lá passou um dia e uma noite ele ficou sentado olhando a situação porque o segundo marido estava enfermo e o pobre enfermo então os questionamentos falando de da luta contra o egoísmo ele mesmo reconhece isso lemos o capítulo 11 do evangelho segundo o espiritismo um trecho em carla que coloca que o amar ao próximo a si mesmo fazer dos aos outros pelos outros o que gostaríamos que fizesse por nós que a recomendação de jesus é é o que destrói o nosso egoísmo e exatamente aí é que o andré luiz está questionando o nome disso a gente falou desculpa é empatia né nos colocar no lugar do outro e a gente tem que fazer também sempre lembrar tereza que é a zélia está sendo bem cuidada bem tratada bem cuidada assim bem tratada o marido parece que a trata bem e se fosse ao contrário e se ele chega em casa e vê ela sendo eles eles não trariam eles não trariam talvez né por isso que a gente sempre fala que a recomendação o guia quando a gente isso no caso dele no caso dele mas é o grande exemplo porque quando a gente desencarnar que a gente não insista naquilo que não pode não pode não pode não pode em casa não pode pronto é melhor não vir não é não estamos preparados mesmo que esteja tudo bem talvez não tenhamos preparado se não tiver tudo bem né e então foi isso que a gente comentou e terminamos o capítulo assim né na questão do combate ao egoísmo que o andré luiz fala né lutar a luta contra o egoísmo feroz palavras dele ele é lembrando que tudo que está acontecendo aqui na realidade é uma prova para ver se o andré luiz ele continua como doente auxiliado por todos em nosso lar ou se eles vamos dizer assim ele pode ter uma alta definitiva e passe a ser considerado um cidadão de nosso lar porque para ser cidadão de nosso lar trabalhar né e ter realmente esse título é a pessoa tem que estar em sintonia com tudo que acontece na colônia porque se a gente lembrar lá dos primeiros capítulos existe um compromisso para que todos os habitantes de nosso lar pensem no bem ajam no bem se esforcem ao máximo não é então se eles fica com ódio né com raiva de todo mundo em casa quer matar o o o segundo marido da zélia como é que ele vai conseguir voltar para nosso lar equilibrado não vai então isso tudo que está acontecendo é um teste para é na realidade mais para mostrar para ele mesmo se ele já está em condição é de de ser considerado um cidadão de nosso lar aquele que não está precisando mais é de cuidados né aquele que já pode é ao contrário contribuir bastante para aqueles enfermos que chegam todos os dias né então aí agora vamos começar a ver tanto que o título do capítulo que a gente está lendo agora né vamos começar vamos começar né cidadão de nosso lar é lembrando que anteriormente lá no início da obra que a gente começou a estudar a gente reparou isso que o lisa informou para o andré luiz é que em nosso lar a o que o andré luiz sente uma harmonia na colônia né claro tem as câmaras de retificação né todos os departamentos daqueles que chegam no umbral ainda bem atormentados desequilibrados mas na a ambientação da colônia é muito boa o andré luiz fica maravilhado e ele explica o andré luiz dizendo que ali é um compromisso de se pensar no bem para isso tem que ter equilíbrio por isso são cidadãos de nosso lar então cidadão na cidadania lá o green card lá ele é ele é ele é ofertado ao equilíbrio da pessoa a vontade de trabalhar que vai ser o caso do andré luiz é claro mas é isso então vamos começar o capítulo 50 cidadão de nosso lar então iniciando na segunda noite sentia-se me cansadíssimo então já são duas noites que ele passa é a primeira da perplexidade e foi da perplexidade para compreensão né nunca sozinho ele está acompanhado dos bons espíritos clarence está sabendo o que está acontecendo mas o testemunho é dele sempre lembrando disso começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos então vamos dar uma paradinha aqui ele começa a compreender então ele fala no final do capítulo 49 da questão do lutar contra o egoísmo que é o questionamento para ele está vendo ali a situação da segunda esposa e está começando a compreender o por que ela casou novamente então ele está começando a ver que não é posse dele não é minha não é minha casa não é minha mulher é de deus aí essa compreensão está fazendo com ele o valor está dando a ele o valor que é que tem o alimento espiritual o alimento espiritual gente é aquilo que a gente traz do conhecimento da religiosidade que a gente tem no caso do espiritismo como está bem mais esmiuçado esse conhecimento detalhado a vida no mundo espiritual porque esse valor espiritual esse desculpa esse alimento espiritual tem um valor muito grande para nós no livro dos espíritos na pergunta de número 917 Allan Kardec pergunta assim qual o meio de destruir se o egoísmo e na resposta os espíritos dão a ele eles dizem que de todas as imperfeições humanas de todas o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se e mais adiante na resposta por três vezes ele fala que ele fala em compreensão com a compreensão que o espiritismo vos faculta o espiritismo bem compreendido e o egoísmo mais adiante ele fala o egoísmo assenta da importância da personalidade ora o espiritismo bem compreendido de novo né então a compreensão entendimento daí a necessidade da gente sempre ter o contato com aqueles que conseguem é passar para nós o conhecimento tem o livro claro primeiro lugar hoje em dia tem internet tem as palestras os estudos as lives os encontros não é é a ida a casa espírita que é de suma importância para nós para nós dialogarmos com as pessoas trocarmos ideias daquilo que nós estamos compreendendo às vezes a pessoa está compreendendo melhor que nós e a gente absorve aquele conhecimento não é então é isso que a gente é raciocina denota do que ele está iniciando aqui alguma coisa é é você abrangeu o aspecto intelectual do conhecimento espírita mas ele vai falar também de um outro tipo de alimento que é tão necessário ou mais não é porque sem ele não dá para a gente se instruir que é o alimento emocional sentimental esse é o primeiro de todos tanto que kardec nos orienta que o primeiro né a primeiro mandamento vamos dizer assim orientação dele é que a gente se ame e depois que se instrua então ele está começando a sentir falta olha imagina todo mundo né falando mal dele ou pior da indiferença ninguém nem querendo falar o nome dele ele é acostumado lá com toda a atenção todo carinho não é a dona a dona laura vai explicar para ele no capítulo 18 que o amor é o verdadeiro alimento das almas e ele de alguma maneira estava se alimentando bem nosso lar tinha o amor da mãe dele o amor dos amigos o amor do clarencio chega na casa nem querem nem ouvir falar o nome dele ele coitado ele fica é muito desesperado é o andré luiz também vai falar para a gente sobre isso no livro missionário da luz sobre o sobre o alimento mental que todos nós recebemos e não nos damos conta tanto a nível encarnado quanto a nível de desencarnado porque nós somos né todos nós ainda temos perispírito e no livro missionário da luz no capítulo 14 o apuleio né que está lá ajudando na na reencarnação do sério desmundo fala diz assim todos se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem a boca física quer dizer os encarnado mas os desencarnados também valendo se da capacidade de absorção do organismo perispirítico porque lá nosso lar todo mundo tem pé de espírito mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias o andré luiz está sentindo está sentindo a falta do alimento que ele tinha emocional sentimental ele está sentindo essa falta não é então mas nós encarnados que o apuleio está falando que nós também sentimos isso por isso que é tão bom ficar perto de pessoas que são equilibradas que são amorosas que são prestativas ao contrário a gente procura se afastar de pessoas com comportamento desequilibrado ignorante no sentido né de brutalidade porque por conta disso porque na realidade a gente se alimenta das emanações mentais e sentimentais de todo mundo porque o nosso sentimento vai através do nosso dos nossos pensamentos né então a gente é acaba sentindo isso então ele agora como ele coloca aqui agora é lá naquela né naquela nessa situação nova ele estava puxa vida sentindo falta de tudo que ele ele recebia em nosso lar ele vai desenvolver mais aqui ele vai dizer aqui pra gente outras coisas sobre é que ele nem pensava em comida quando ele estava em lá em nosso lar trabalhando ele vai dizer aqui o marco vai ler a gente vai ver ele vai dar esse testemunho ele se alimentava tanto emocionalmente sentimentalmente que ele não esquecia de comer é a gente tem um exemplo disso que os biógrafos eu acho que de só de de Einstein falavam isso que ele ficava tão absorto se alimentava ali daquele trabalho que ele tinha prazer de fazer né que ele gostava então ele ficava ali tão absorto na naquela naquele trabalho que às vezes ele não ele saia no corredor e ele tinha que perguntar as pessoas eu vim do refeitório você por um acaso viu se eu vim ou se eu né ou se eu estou indo para o refeitório porque ele pensava muito ele tinha prazer quando a gente tem prazer em fazer alguma coisa a gente até esquece de comer o tempo passa mais rápido é tudo relativo é isso vamos continuar só mais um pouquinho em nosso lar atravessava dias vários de serviço ativo sem alimentação comum no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam bastava-me a presença dos amigos queridos as manifestações de afeto a absorção de elementos puros através do ar e da água isso bastava então isso aqui a gente retorna o raciocínio do capítulo 9 problema da alimentação em que num trecho desse capítulo ele diz assim por mais de seis o o lisa está explicando ao andré luiz a questão da alimentação explica assim por mais de seis meses os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos a inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a alimentos solares elétricos e magnéticos porque houve um problema muito sério na colônia como nós estudamos no capítulo 9 né então o ouvinte interessado realmente ele pode ir lá no capítulo ver os detalhes mas foi feito esse treinamento porque os habitantes queriam absorver elementos daqui pesados né as carnes as lasanhas as feijoadas e etc etc né mas aí foi houve esse treinamento então falando disso ele olha atravessava sem os dias de serviço ativo então ele estava trabalhando sem alimentação comum e ele estava interessado a gente pode também raciocinar aqui porque ele estava teres interessado em trabalhar e adquirir os bônus horas necessários para que ele viesse a casa visitar zélia mas ele não ficava pedindo ele trabalhava ele se inteirava no trabalho então se era no trabalho aliado a presença de amigos queridos e manifestações de afeto então o ambiente era outro como a Tereza colocou a ambiente faz ambientação é tudo né e nós aqui quando fazemos quando estamos fazendo alguma coisa que gostamos a hora passa a gente não vê a gente quando era pequeno brincava de bola o dia inteiro na rua naquela época podia né não tinha podia não tinha tanto problema a gente quase não comia não almoçava nada porque a gente fazia o que gostava então colocando isso na questão aqui do André Luiz fazer o que gosta no bem é o tempo passa realmente e é muito relativo essa questão do tempo fazendo o que gosta né mas adianta um pouquinho mais ali aí está falando da da casa da casa dele né mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha é onde os entes amados se convertiam em verdugos aí já é diferente porque ele viu ele estava se alimentando também mas ele estava se alimentando de uma de um alimento é vamos dizer assim pútrido né de rancor de mágoa isso ele viu a ambientação ele não deixou de se alimentar né no livro os mensageiros é tem o que o próximo obra que a gente se Deus quiser a gente vai estudar é tem lá o culto família um culto do evangelho lá na casa de dona Isabel em que o ambiente falta quase tudo materialmente falando até comida né mas o ambiente é tão bom que a presença dos espíritos se faz intensa ali é um quase um pronto socorro a ambientação é outra então não é a questão de faltar as coisas materiais é questão do pensamento então ele viu ali um campo de batalha em que o doente ele viu está sendo obsediado ele viu a segunda esposa recriminando as filhas porque está pensando nele e a outra irmã também recriminando ela e falando do espiritismo é coisa do demônio aquelas coisas todas então ele viu o ambiente um campo de batalha de ideias e não é tanta coisa a gente não está vendo aqui briga física né a gente não está vendo assim coisas de baixo nível baixaria como a gente vê notoriamente aí nos telejornais e conhecidos nossos às vezes imagina se visse uma questão de briga realmente violenta como é que estaria o campo de batalha muito pior a gente não está vendo tanta coisa escandalosa assim mas ele está falando é uma observação para nós também é pensarmos mais onde os entes amados se convertiam em verdugos as meditações preciosas que a palavra de clarencio me sugeria dava-me certa calma ao coração então clarencio quando passou lá deu uma comidinha para ele não é de um alimento mas foi só uma foi só uma entrada ele está querendo mais e infelizmente ele como ele está falando aqui para gente esse alimento ele não está conseguindo é em lá na família dele porque ele só está recebendo vamos dizer assim é comida estragada mas ele não está gostando do que está recebendo não é mas a gente observa que mesmo assim a palavra de clarencio me sugeria dava-me certa calma quer dizer a palavra de clarencio dava-me certa calma só deu entrada a gente gosta de sempre lembrar quando a gente ia ver edivaldo pereira franco aqui quando ele fazia o circo de palestra aqui no rio de janeiro e ele é sempre lá no centro espírita andré luiz que fica ali na tijuca e aí sempre que ele ia andré luiz havia incorporação doutor bezerra de menezes pela psicofonia e sempre trazia uma mensagem e a presença ambientação do centro quando a gente chegava lá as pessoas começavam tinha um coral que cantava para evitar a de né o tipo de pensamento que a gente podia ter a gente ficava o dia inteiro na fila para entrar e tal mas lá na casa dentro da casa quando a gente entrava o ambiente era muito bom de procurar fazer horas antes da palestra começar e vinha a palestra de valdo né e tal e vinha doutor bezerra a gente saia dali alimentado como aqui né a gente saia mas aí o testemunho é nosso a gente saia dali já pegava o trânsito já chegava em casa e tal tinha o dia seguinte de trabalho e aí o testemunho vem então como andré luiz está fazendo aqui ó a palavra de clarencio me dava certa calma então a gente saia de lá com a certa calma do coração mas vem o testemunho vem o dia a dia como é que a gente vai aplicar aquilo no nosso comportamento do dia a dia que é o que está acontecendo aqui de outra maneira com andré luiz mas um pouquinho né não compreendia finalmente as necessidades humanas olha o raciocínio dele já aumentando e é a pergunta 779 do livro dos espíritos né é o progresso intelectual que impulsiona o progresso moral que ele já está compreendendo ó compreendia finalmente as necessidades humanas o que que ele vai falar depois da compreensão da nossa necessidade não era proprietário de zélia mas seu irmão e amigo não era dono de meus filhos e sim companheiros de luta e realização então a grande necessidade nossa é nos libertarmos do egoísmo porque a gente pensa que é dono das pessoas das coisas e não é nós somos uso frutuário das coisas e companheiros das pessoas nós não somos donos do sentimento dos outros não somos cada um tem o seu livre-arbítrio então essa compreensão que ele fala deixa eu pegar aqui o livro dos espíritos a gente é tá aqui 779 marcha para o progresso é 780 mais especificamente o progresso moral pergunta Allan Kardec acompanha sempre o progresso intelectual resposta dos espíritos decorre deste mas nem sempre o segue imediatamente então o progresso moral que é o que está acontecendo aqui ele decorre do progresso do conhecimento que é o que ele está falando então está começando a compreender todo aquele trabalho e o ensinamento dos mentores que ele teve durante um ano na colônia ele está aplicando aqui agora não é no grande testemunho dele que ele não era dono então essa questão do egoísmo que a gente vem que ele vem frisando aqui não é isso parágrafo que compreendia finalmente as necessidades humanas aí no próximo programa que já estamos finalizando e não vai dar tempo né mas um abraço hoje nós estudamos o capítulo 50 né começamos a estudar o capítulo 50 inicial de nosso lar cidadão de nosso lar isso e gostaríamos de mandar um abraço a todos os ouvintes e em especial nosso amigo Jorge, seu Nito, dona Rosária e todos que nos ouvem um grande abraço fiquem com Deus muita paz a todos, fiquem com Deus a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Tereza Cristina e Marco Antônio